E a comunhão do Espírito Santo esteja em nosso meio. É uma honra mais uma vez estar aqui de volta para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu fico feliz quando vou participar de uma igreja de uma festa com relação ao batismo. Porque o batismo é festa para o Senhor Jesus. Tem muita festa que é para nós mesmo, para a gente se enganecer e tal, mas o batismo é festa exclusiva para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando a igreja aí, viu, de que os alunos estudados aqui devem receber o máximo de atenção dos irmãos. Não se esqueçam de prestar atenção sempre aos alunos, aos alunos que são dados. Eu queria lembrar da semana de oração com o pastor Julião, viu, que se aproximando desse mês de nós temos que estar preparado. Quem sabe a data? 17 a 24. 17 a 24. Bom, no final dessa semana eu vou lembrar que vai haver o o retiro espiritual dos homens. Mas a igreja, claro, permanece aqui e continua assistindo a programação. Os homens aqui, tem muita gente que vem inscrita já? Os homens aí, procuram se inscreveram. Tem vaga ainda, as vagas se abriram de novo. nem vaga. Os homens, olha, eu brincando, eu até falei assim, as mulheres, se bem soubessem o valor desse retiro espiritual para os homens, empurrava o seu homem para ir pra lá, viu, vai ser muito bom. Viu? Eu só exagerei quando eu disse assim, você vai receber um outro homem. Aí eu quero gostar, né, mas eu quero o meu mesmo. Então, o outro nesse sentido, assim, de você receber um homem melhor, mais voltado, né, pela programação de lá, pela vida espiritual que os pastores vão passar pra nós, né, vai ser muito bom. Nós juntos estaremos em Vaginari Lá também, vai ser só maravilha. Então, a gente não deve esquecer disso. Eu quero dizer uma coisa, eu gosto de falar aquilo que eu sinto. e eu fiquei emocionado quando eu vi essas meninas cantando aqui na frente. Eu fiquei assim, com vontade de dizer de público aqui para os irmãos, que a igreja está de parabéns, porque é uma riqueza, é uma riqueza na área de música, de pessoas que louvam o Senhor. E eu peço a Deus que essas meninas que cantaram aqui possam permanecer fiéis no caminho do Senhor. Amém! Até que o Senhor volte. Lembrando que era uma idade, assim, muito perigosa, a igreja tem a responsabilidade de cuidar, né, de dar carinho, afeto, atenção e incentivo na palavra de Deus. Compreensão também, porque a tendência nossa de pessoas mais maduras na igreja é não compreendermos aqueles erros da juventude, da adolescência. Nós temos que ter mais paciência, compreensão acima de Deus com esses adolescentes, com esses jovens, com essas crianças, a fim de que eles não saiam da igreja. Porque se a gente pressiona, eles acabam saindo, é pior. Então nós temos que ter paciência, compreensão mesmo, com esses adolescentes. Que Deus abençoe vocês que cantaram. Amém! Que cada dia mais vocês tenham desejo de ler a Bíblia, não se esqueçam de sempre orar, buscar o cunhão de Deus, aquilo que vocês nunca desistam do caminho que conduz a canão celestial. Amém! Mas hoje é um dia de festa. Festa para o Senhor Jesus. Nós temos uma tendência de dizer muitas vezes para pessoas ou se referindo a coisas, a gente não dizia, tanto faz. Essa é uma frase que tem se tornado comum. A frase, tanto faz. E às vezes a gente olha para um para outro e principalmente quando a gente não tem outra saída, ah, tanto faz. A gente acaba fazendo aquilo que a gente já queria fazer mesmo e está bom. Ah, bom, isso aí, tanto faz. Tanto faz isso quanto aquilo e tal. E às vezes é uma saída escorregada que não leva a nada. Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos, essa frase do tanto faz, em alguns casos, é muito perigosa. A palavra de Deus tem quantos livros? 66 livros. Quantos no Antigo Testamento? Oi? E quantos no novo? 39 no Antigo e 27 no Novo. São muito tudo, dá quanto? 66. A Bíblia poderia ter 70, 90, 100 livros, ou poderia ter somente 10, 20, mas tem 66. Não é por acaso. Deus queria que você siga. Deus queria que você siga. Às vezes a gente olha para certas coisas na igreja e a gente pensa assim, ah, tanto faz ser do outro jeito. Mas a gente esquece que essa Bíblia aqui tem 66 livros. Ela está com essa ordem. E a gente só tem uma conclusão a chegar. é que Deus queria que fosse assim. Deus quer que muita coisa seja assim. E as coisas que Ele pediu que seja, todas elas Ele quer que seja exatamente do jeito que Ele ordenou. Meus queridos, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente seja salvo, é necessário que duas coisas aconteçam. Basicamente, falam. Quais são as coisas? Quais são as coisas? Para que a gente seja salvo? Duas coisas. Quais são as duas coisas? Se eu falar o texto, você vai lembrar. Eu vou falar o texto, você vai lembrar. Marcos, São Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Quais são as duas coisas importantíssimas necessárias para a nossa salvação? Crer e ser batizado. Porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Claro que antes de ser batizado, nós temos que fazer o quê? Crer. Exatamente. Crer. Amigos, é uma coisinha tão pequena, uma palavra tão curta, mas traz-nos uma responsabilidade tão grande. Esse ato de crer é profundo demais. E é impressionante como todos os livros da Bíblia, quem falar de salvação vai falar da crença. Não tem jeito. Vai falar do creme. Você vai lendo a Bíblia e quando você percebe que se falou de salvação, logo se fala do creme. Até mesmo Jó, quando falou que ele um dia seria salvo, ou seja, eu verei. Eu verei o Salvador. Ele disse o quê? Eu creio. Creio. Eu creio. No livro de Atos, capítulo 16, e no versículo 30, nós retornamos aqui a história da conversão de um homem. Então, ele tinha uma profissão interessante. Ele cuidava dos preços. Quem cuida de preços é o quê? O carcereiro. O responsável geral pelos preços chama-se carcereiro. O responsável pelo carcereiro. É impressionante que o carcereiro, ele, quando soube daquele acontecimento, nós conhecemos a história, né? Paulo e Silvio estavam presos ali, houve um derremoto, eles acabaram sendo soltos, as correntes se quebraram, as paredes da prisão se romperam, e o carcereiro ficou tão amedrontado que queria até mesmo se suicidar. Mas, aquele que ele esperava que fosse o primeiro a fugir, se aproximou dele, foi Paulo e disse, não se preocupe, nós não fugimos, e também os outros não fugiram. Porque Paulo assim que percebeu que a cabeça, as paredes se quebraram, todos estavam prontos para fugir, impressionante, que ele começou a pregar para aqueles presos, e disse, olha, ninguém vai fugir, ninguém vai fugir, porque nós temos um Deus, que é capaz de nos dar a libertação, não precisa fugir. E quando o carcereiro estava a ponto de suicidar, Paulo disse, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro se maravilhou tanto, que disse, vocês são um povo especial, não é possível. Eu também quero ser parte de vocês, eu quero ser um de vocês. E quando Paulo talvez, falou mais alguma coisa ali, ele logo, expressou o desejo mais profundo, que perguntou, o que, vamos ler, a Bíblia, né, é aqui, é, nos versos 30 e antes, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Olha aí, né, não é aquele texto de Marcos, nós estamos aqui em Atos, mas como é maravilhoso ver, que os autores diversos da Bíblia, sempre falam a mesma linguagem. Aí, responderam ali, então, Paulo e Silas, verso 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e tua graça. Mas, para ser salvo, duas coisas são necessárias, quais são? Tem que crer, e depois o quê? E depois, ser batizado. No versículo, 32, lhe perguntaram, lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, e a seguir, ele foi o quê? Batizado. É assim que começa a ser impressionante, né? É tão gostoso quando a igreja fala, a liderança, por exemplo, fala a mesma linguagem, todos falam a mesma linguagem, todos são unidos num só propósito, todos são unidos num só fome, e aí depois, da liderança pensar na mesma coisa, falar a mesma coisa, a igreja também, a migrecia, fala a mesma coisa, todo mundo pensa igual, todo mundo tem o mesmo pensamento, com relação, inclusive, ao que deve fazer, a programação que vai ser na semana que vem, a programação que vai ser daqui a um mês, os alunos servem para todos, todos prestem atenção, ninguém que escolha de nada, é tão bom, e tão suave, que os irmãos viram? Que reunião. Todo mundo pensando da mesma forma. Impressionante, meus amigos. Quando a igreja pensa a mesma coisa, a igreja é mais feliz. E aqui nós vimos impressionante, que a igreja naquele tempo, pensava entre as outras coisas, pensava assim, nós vamos fazer sim. A Bíblia diz, nós vamos fazer, os discípulos falavam, os apóstolos falavam, todo mundo falava a mesma coisa, e ele reconheceu uma coisa, que Jesus foi quem deu a ordem, então eles tinham que cumprir, porque Jesus é autor, autor e autoridade. Jesus é autoridade sim ou não? Sim. Jesus é autoridade. Autoridade máxima. Jesus é autoridade. Jesus é autoridade. Os queridos, quando é que São Mateus capítulo 28, Jesus demonstrou essa autoridade. Jesus cantou. Jesus não era um ser qualquer, ele era a autoridade máxima. Mateus 28, Jesus disse, veja o que Jesus disse. a partir do verso 18, depois que ele deu a grande missão aos seus discípulos, então ele aproximando-se, falou-lhe dizendo, 18, toda autoridade que foi dada, no céu e na terra. Então Jesus é aquele que tem toda autoridade, no céu e na terra. Amém? Então se ele ordenou qualquer coisa que seja, nós temos que estar com o coração aberto, nós temos que estar com a mente propensa, um desejo voltado para executar, exatamente as ordens daquele que tudo é, tudo merece, a ele toda a honra, toda a fé, todo o amor. Amém? Jesus Cristo. Ele disse, toda a autoridade que foi dada, no céu e na terra. E, portanto, nesse texto, ele vai fazer discípulos. Então aquele que batiza, faz discípulos. Aquele que, inclusive por isso que eu gosto de ver, sempre o batizando aqui, sentado aqui, eu sempre recomendo que estejam sentados aqui, para ouvir a mensagem. Porque, o que se batiza, ele vai ser um discípulo, ele já é um discípulo, e vai fazer também. aquilo que Jesus fazia. Ele é ensinado a fazer as coisas. Fazer discípulos, ordenando-os, ensinando-os, antes de si. Fazer discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e este estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Não guardando, não, não, não aceitando sessenta e cinco livros da Bíblia. Não aceitando, é, uma, o Novo Testamento. Não aceitando só o Antigo Testamento, mas aceitando toda a palavra. Não guardando os cinco mandamentos, sete, nove, nove e meio, mas obedecendo e guardando todas as ordens, todos os mandamentos de Jesus. Porque Ele é a autoridade. Ele diz o quê? Eu vos tenho ordenado. Não é um conselho, não. A gente pode dizer o seguinte, olha, eu, é, eu vou te dar um conselho. Você, seja fiel a Jesus. Isso é um conselho. Abra o coração para Jesus sempre. É um conselho. Leia a Bíblia sempre é um conselho. O próprio Jesus deu conselhos. Você lembra de um conselho grande que a gente deu, através do autor, do escritor da palavra? Fica isso. Aconselho de que de mim compres. Aí eles vão falar, qual foi o mercadoria que Jesus disse? Aconselho de que de mim compres o quê? Ouro, ouro, o que mais? Corírio para os teus olhos. O que mais? Vestos brancos, para que isso seja decente e tal. Mas são conselhos. Agora, quando Jesus diz, é uma ordem, nós não podemos discutir, não se discute a ordem de Deus. E ele, então, disse que só tem duas saídas para sempre salvas, crer e ser batizado. Agora, lembrando que crer não é outra mão. Eu sempre, da outra vez até falei isso, crer não significa levantar a mão, não. A gente fala, quem crê em Deus? todo mundo levanta a mão. Não sabe crer e levantar a mão. Vocês estão provando que creem. Porque vocês estão dizendo, eu creio, já que eu creio, eu quero ser batizado. Em nome de Jesus, para o perdão dos meus pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Amém! e o seu nome, ser escrito no livro da vida. Amém! Deus abençoe a vocês hoje, em modo assim, todo especial. Então, eu queria isso, isso aqui é importante que a gente possa entender. Então, as coisas que aconteceram com Jesus, que se referem a essa ordem, nós não podemos discutir. Por exemplo, lá em São... Tem gente que... Tem gente que se prostra, por exemplo, nos pés de uma outra pessoa, um ser humano. Jesus proibiu isso. Nós não devemos nos prostrar diante de ser humano. Tem gente que se prostra diante de bispos, de padres, não sei o que, confessa os pecados e tal, a padres, a bispos, não sei o que. Mas a Bíblia diz que a gente deve confessar os nossos pecados a Deus. uma vez, João, lá em Apocalipse capítulo 19, uma vez, se você quer dar uma olhada lá, Apocalipse 19, é rapidinho aqui, versos... Apocalipse capítulo 19, versos 7 e em diante, quando o anjo estava dizendo para João como vai ser lá no céu. Ah, João, vai ser maravilhoso. Lá nós vamos ter uma grande ceia, um grande jantar para todo mundo. O anjo estava explicando como ia ser essa ceia no céu. E aqui no versículo 7, em diante, alegremos-nos, exupérimos, e demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. As bodas daquele jantar que vai ser a festa do casamento da igreja, com a salvação que é Jesus Cristo sendo representado aqui o noivo. Então, o anjo disse, alegremos-nos, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se preparou. Pois lhe foi dado vestiço de linha infiníssimo, resplandecente e puro, porque o linha infiníssimo são as abusadas de justiça dos santos. Então, o anjo escreve, tem-lhe aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. João ficou maravilhado. E então, o versículo 10, diz que, assim, João escreveu, prostreia-me a sua espécie para adorá-lo. Ele, porém, me disse, veja, não faça nisso, pois eu sou com certo o tempo dos meus irmãos. Eu sou igual a vocês. Quem mantém o testemunho de Jesus adora é a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O anjo, naquele momento, não aceitou a adoração. Foi por isso que Jesus, quando esteve lá no interesse da tentação, ele disse, só ao Senhor, que Deus adorará e só a ele, sem graças. Quando Jesus, que eu venho lá em, em São Mateus, capítulo 3, em São Mateus, capítulo 3, Jesus foi batizado, em São Mateus, capítulo 3, Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. E logo depois de ser batizado, ele saiu da água. Se ele foi batizado e depois ele saiu da água, é porque ele foi batizado dentro da água. então ele foi batizado dentro da água. O batismo representa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Nós não temos autoridade para dele. Vou fazer diferente, porque o batismo é uma ordem de Jesus. Eu não posso fazer do meu jeito. Meus queridos, nós fracassamos porque queremos fazer a coisa do nosso modo. Isso está mais do que claro. se a palavra de Deus diz A, é A. Não pode ser B. A é A. Sábado é sábado, não pode ser domingo. Jesus disse que, na sua santa lei, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor que Deus. Outro dia conversando com um seminarista romanista, né? que vai ser padre e aí ele disse para mim, ah, pastor, tanto faz, tanto faz. Aí eu abri a Bíblia em São Mateus capítulo 7 e li para ele em São Mateus capítulo 7, né? E li para ele onde Jesus olhou para os alvos do quê? do juízo, isso aqui foi profético, né? E Jesus disse, olha, verso 21 a 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando você liga a televisão, você vê pastores, pastores, aquela multidão, todo mundo ali, muita gente até sendo curada, eu acredito que eles são curados mesmo. Os pilares realmente acontecem. Tem gente que quer disfarçar, dizer, nada, aquilo foi combinado. Eu acredito que são curados mesmo. Pode até ser que alguns casos aconteçam onde eles não são curados, mas muitos são curados mesmo. Mas acontece, olha o que Jesus teve, nem todo que ele diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aí, muitos vão querer discutir com Jesus, dizendo, Senhor, será possível um negócio desse? o que que eles vão dizer? Olha aqui, ó, é, com a aventura, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome, eles curam no nome de Jesus, na verdade ou não é? Quem é? Essa mensagem aqui é para quem, irmão? Será que está escrito em vão? É para aqueles que curam no nome de Jesus. em teu nome não curavam para não fazer não expelimos demônios, não fazemos muitos milagres? Olha o final, então, lhes direi explicitamente, disse Jesus, nunca vos conheci, apartai-me de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? Iniquidade é pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus, é a desobediência da lei de Deus. Aí, você vai para uma igreja que ela está pregando. Traz as suas criancinhas para serem batizadas, ou seja, a criancinha para serem batizadas. A gente só pode ser batizado se a gente crer. Será que uma criancinha de um ano de idade ou cinco meses, sei lá, pode dizer, eu creio, quero ser batizado. Pode? Não faça entender a nossa igreja, mas nós estamos acostumados a dizer, tanto faz. Queridos, é por isso que no dia do juízo, Jesus vai olhar para muitos e vai dizer, nunca vos conheci. Mas nesta noite, Jesus tem um grupo especial que ele olha para esse grupo e diz, eu vos conheço, você é meu. Amém. Deus, Deus é maravilhoso. Ele quer que a gente seja amigo dele e ele quer ser nosso amigo. E para sermos amigos de Jesus, temos que fazer aquilo que Jesus pediu. Por isso que nós temos quatro pessoas que disseram, eu quero fazer o que Jesus pediu. Por isso, nesta noite, eu quero ser batizado para o perdão dos meus pecados, para que o meu nome seja definitivamente escrito no livro da vida. Eu quero chamar você de Deus. Tá bom? Aqui. Aqui. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para saber se vocês realmente querem ser batizados. Se vocês responderem sim a todas as perguntas, tranquilamente, né? Vocês querem realmente ser batizados? Vocês creem em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo? Sim ou não? Vocês acreditam que Jesus Cristo morreu para nos salvar? Vocês acreditam na Palavra de Deus? Creio que a vida é a Palavra de Deus. Vocês acreditam que toda a Palavra de Deus, 66 mil, inclusive aquela parte que fala dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos estão sendo assim, estão válidos, hoje ainda, para nós. Vocês acreditam? Vocês acreditam que o sábado é o dia do Senhor, conforme a Bíblia ensina? É desejo de vocês abandonar toda a minha vida e iniciar uma nova vida com tudo formatado a partir de hoje, cerrado e começar uma nova vida em Cristo Jesus? Amém! Eu desejo a vocês ajudar esta igreja a pregar nesta verdade que vocês aprenderam para todas as pessoas que lá fora estão para que eles também aceitem a mesma mensagem que vocês? Vocês acreditam o Espírito de profecia? Vocês creem que Deus usou a profetisa para orientar a igreja nos últimos dias e dizer que essa igreja é verdade? Vocês querem que o seu nome esteja escrito no hall de membros da igreja Adventista, não só aqui em Paranhas, mas no mundo todo? As perguntas mais importantes foram respondidas todas afirmativamente. Eu quero perguntar para essa igreja agora. Vocês aceitam que estas quatro pessoas sejam batizadas hoje para o perdão dos pecados e serenetas da igreja? Sim ou não? Sim! Amém! Como o pessoal aqui é animado, viu? Vocês viram como o pessoal aqui é animado? Mas animado é o que eu pensava, viu? Olha aí, ó. Vem ver aí para os repórteres. Vocês aceitam estes quatro com membros da igreja que a gente serve por dia? Sim ou não? Sim! Então, que amém! Amém! Bom dia, Jesus! Que maravilha! Que alegria, meus irmãos! Então, neste momento, nós vamos batizar vocês e não reparem o fim da inscrição. Enquanto isso, entregamos os convíritos ao Departamento da Música. de Música. Música. Obrigado.